Deu uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete franca que sente bom Não vejo a sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Toma, toma Para a mulher que o balão vai começar Oh my god Oh my god I would've won that You would've died Wow Oh my god Oh my god Oh my god, come here Oh my god 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 Tchau, tchau.